Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, professora de vocês. Hoje a nossa aula vai falar sobre placas tectônicas. E ela vai para os nossos sétimos anos. Então, antes da gente entender o que é uma placa tectônica, a gente tem que entender a dinâmica da Terra. A gente sabe que a Terra é um planeta com três terços de água e um terço de Terra. E essas Terras são divididas em continentes que atualmente têm essa estrutura. Mas sempre foi assim? Não. Segundo os estudiosos, o que é que aconteceu? Nós tínhamos um supercontinente. Ou seja, todos os continentes eram um grudado ao outro. Então, aconteceu o que nós chamamos de deriva continental. Ou seja, pelo movimento da Terra, esses continentes começaram a se afastar. O primeiro processo foi chamado de Pangeia. Eles começaram a se afastar. Eles começaram a se separar. Se você observar direitinho, se você pegar o mapa mundo, você vai ver que em algumas situações uns continentes encaixam no outro. E isso, corrobora, no caso assim, evidencia ainda mais essa teoria. Certo? Depois nós temos a Laurásia e a Godoana, que foi quando se formou a Ásia, a Oceania, a África. Então, foi quando eles realmente começaram a se separar mais e mais. E, finalmente, nós temos a estrutura dos nossos continentes modernos, né? Que são divididos em América, África, Europa, Oceania e Ásia. Não é isso? Mas lembrando que, até hoje, os continentes, eles continuam se separando. Dá pra gente perceber? Não. Porque é mais ou menos um centímetro por ano. É muito pequenininho. Mas, daqui a anos e anos e anos, a gente vai sentir isso realmente. Então, o que é que acontece? Abaixo dos continentes, ou seja, abaixo da crosta terrestre, nós temos o que nós chamamos de placas tectônicas. Ou seja, são grandes placas que ficam entre a crosta terrestre e o magma. Que dá, então, suporte aos continentes. Que dá o suporte à crosta terrestre em relação ao magma. Basicamente, nós temos essas placas aqui, ó. Placa do Pacífico, placa do Coco. Placa norte-americana, da Náxia. Placa caribenha e placa sur-africana. Você pode ver, ó, que o Brasil, ele fica exatamente no centro da placa sul-americana. É por isso que nós não temos tantos terremotos como em alguns outros lugares. Por exemplo, aqui eu tenho a famosa falha de San Andrés. Até alguns filmes já falaram sobre isso. Ela fica exatamente ali, bem pertinho da Flórida, né? Flórida, Califórnia, Los Angeles, né? Então, assim, ela já causou vários terremotos. Onde tem mais regiões que tem esse tipo de tremor é exatamente na Ásia. Por quê? Que é o chamado que a gente chama de círculo de fogo. Porque ele é a junção, ó, de três placas tectônicas. E com isso, a probabilidade de abalo sísmico são bem maiores. Então, as placas tectônicas são exatamente isso. É como se fosse o suporte da nossa crosta terrestre. E ela está em constante movimentação. Por quê? Embaixo da crosta terrestre, nós temos um magma, certo? Que é rocha derretida. E ele está em movimento, como se fosse um oceano. Só que um oceano bem quente. E as placas estão ali em cima, boiando. Então, muitas vezes elas estão indo no mesmo caminho. Mas o que é que pode acontecer? Elas podem se chocar. E quando elas se chocam, alguns fenômenos podem acontecer. Um deles é a formação de montanhas. Como é que as formações de montanhas acontecem? É quando uma placa passa por cima da outra, fazendo com que o solo suba. Então, quando isso acontece, eu tenho a criação das cadeias de montanhas. Já os abalos sísmicos, que podem ser os terremotos ou os tsunamis, também conhecidos como maremotos. É quando uma placa bate na outra. Então, quando ela bate na outra, ela se treme. Ela faz aquela onda de choque. E com isso, a terra treme. Podem ser pequenos tremores, onde a gente só vai sentir mesmo a casa balançar. Ou podem ser tremores gigantescos, como aconteceu algum tempo atrás aí, lá na Indonésia, na Filipina. Acho que aconteceu bastante coisas complicadas. Outra coisa também que está relacionada ao movimento das placas tectônicas, é o vulcanismo. Ou seja, quando os vulcões, eles entram em erupção. Por quê? O que é que acontece? As placas, elas estão ali, grudadinhas, uma perto da outra. Então, ela não permite que o magma suba. Mas, se por um acaso, houver uma separação muito grande, uma volta, o que é que vai acontecer? O vulcão, ele pode entrar em erupção e aquele magma que está lá fora vai sair em forma de lava. Certo? Então, só para finalizar o nosso desafio de hoje. Faça uma pesquisa sobre terremotos. Na sua opinião, o que se pode fazer para minimizar os efeitos dos terremotos na sociedade? Então, esse é o seu desafio de hoje. Certo, gente? Então, por hoje é só. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau!